Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Você pode imitar a minha luz, mas não pode tirá-la de mim. Eu adorei esse poema breve da escritora indiana Rupi Kaur, que faz o maior sucesso no mundo inteiro. Acho que justamente por ela conseguir, com pouquíssimas palavras, dar voz ao que vem da alma, do coração. E é universal, porque se você pensar bem, ninguém pode tirar essa luz que é só sua, que é só minha. Todo mundo tem luz própria. E a questão central, na minha opinião, é saber usá-la. Claro que sempre vai existir alguém fazendo suas imitações por aí, mas isso não deve nos incomodar, né? A mim já incomodou, sendo bem sincera. Mas hoje não mais. Eu só reconheço, observo, controlo meu ego para não achar que eu sou assim a mais iluminada das criaturas e me recolho. Para tentar entender, aceitar e respeitar que cada um, você, eu, outro, só reflete ou emana o que consegue, o que dá conta. E no final, ainda comemoro, porque se há o propósito de iluminar, seja com brilho autêntico ou nem tanto assim, pelo menos escuro, a gente não fica, né? Ainda mais numa semana curta, que claro, nós vamos aproveitar juntas, com momentos iluminados. Que é o que sempre acontece quando você e eu nos encontramos aqui, fazendo da sua luz e da minha uma coisa só. Sempre juntas, sempre mulheres.